bom dia pessoal então vamos começar mais um dia vamos dar um sorinho aqui para os terneiros um soro para os terneiros esse pequeno aqui primeiro vou ter que ir lá pegar o bico lá que esse aqui está aprendendo a tomar aqui meu bico na madeira que é o último que nasceu né tá aprendendo aí é pessoal hoje mais um dia graças a deus saiu o sol aí saiu o solzinho nós vamos lá cortar um capiaçu agora depois nós vamos fazer um trabalho aí mas não está filmando para vocês o que nós vamos fazer agora estamos tratando os terneiros com soro de leite é pessoal aproveitando para cortar capinha já leva um pouco de esterco aí também para espalhar na roça então vou mais um dia enfrentar um barral e vamos meter e aí e aí e aí e aí oi pessoal olha que serviçam oi pessoal olha que serviçam e aí e aí e aqui tá que a gente cortou de uma vez aqui a rua e aqui que a gente vai cortar agora vou cortar esse paredinho paredão aí o capim mas aí é bem estercado oi pessoal e aí ai pessoal no fim hoje nós vamos fazer um serviço para os vizinhos aí vamos tá lavrando isso aí tudo aí ó o trator aqui no bato tá lavrando então pessoal nós vamos tá lavrando aqui essa área aí ó tá virando essa área assim aí Ficou um espetáculo a terrinha Passei três vezes Dá pra se enterter E ir plantando Pensa no material A terra aqui ficou boa Só falei que ia mostrar o dia pra vocês De manhã a gente Levantou, tirou o leite Normal Buscamos o leite que a gente compra do vizinho Fui lá, cortei o capiaçu Vocês viram no vídeo Eu levei um pouco de esterco Fui lá fazer depois do meio dia uma terra Pro vizinho lá também Fiquei umas duas horas e meia pra lá Umas três horas Tem que ir de Tobato até lá Uns três, quatro quilômetros Daí chegamos agora A Kelly já tinha tirado o leite pra mim Graças a Deus Menos de uma coisa E agora a gente trouxe umas ramas de aipim Eu trouxe um tonel ali também Vou mostrar pra vocês onde eu vou botar a ração pros bichos Eu trouxe umas ramas de aipim Mas ramas de batata doce Pra nós plantar Então vou filmar um pouquinho ali pra vocês Vamos ali atrás né Fazer um cantinho ali pra botar umas batatas doces ali Ali a intenção é multiplicar mais as ramas sabe Porque a gente tem mais terra pra fora pra plantar Mas agora o lugar que a gente tem ali pra plantar Vamos plantar ali Já vai dar uma batatinha pra nós comer E vamos ter mais muda Aí tá aí o tonel O tratorito tá carregado Aí tá as ramas de batata Embaixo do tratorito Então vamos lá no fundo agora Vamos tá plantando essas ramas aí Vou fazer a terra em um tratorito primeiro Já desci o tratorito Já botei a rotativa Vou fazer esse cantinho aqui pessoal Vou fazer esse cantinho aqui E eu acho que um canto lá Pra plantar essa batata aí Aqui é o lugar mais seco A batata gosta de lugar seco Ano passado eu plantei aqui ó Mas esse ano agora eu plantei uns masmoitas de capim Eu vou deixar essas moitas aí de capim Eu vou fazer aqui Vai dar uns Uns 30 pezinhos aí Por aí Pessoal eu fiz esse cantinho aqui Pequeninho hein Vou tá plantando aí Umas mudinhas de batata pra ver Aqui tá a rama né Então eu vou Vou plantar Pessoal eu planto assim ó Pego essa folhinha aqui né Boto uma pra cá Primeiro eu parto aqui né Ó Daqui eu faço uma muda Aprendi a plantar assim ó Boto uma pra cá né É isso aí Então tá aí pessoal Plantemos Esse cantinho de batata doce aí Agora eu vou fazer um rego lá fora fora E vou plantar o capiaçu Lá Que falta lá da silagem Até lá Já vou fazer lá e Aproveitar que o tratamento tá aqui Cortar um capim já também Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Mais um fim De vídeo aí né Deixa o like Se inscreve E comenta se assistiu até o final Valeu E comenta se assistiu até o final 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 Tchau.